O álcool isopropílico vai mudar a sua vida na jardinagem e salvar as suas plantas. Ele é eficaz contra coxonilha, pulgão, ácaro, contra trips, mosca branca, até mesmo contra alguns fungos. Ou seja, é praticamente um milagre na jardinagem. Para utilizá-lo, dilua 350 ml do álcool isopropílico 100% em 150 ml de água. Isso vai gerar uma concentração de 70% eficaz contra essas pragas. Aplique sobre as regiões infestadas por elas nas plantas. Espere secar e reaplique. Isso vai garantir que vai matar inclusive os filhotinhos e até alguns ovinhos dessas pragas. O álcool isopropílico é realmente genial. Ele não queima as plantas, é atóxico e evapora muito rápido, não deixando resíduos. E você, já usou álcool isopropílico nas suas plantas?